Quem está com o tenente do Batalhão de Policiamento de Trânsito? Vamos saber como foi a movimentação nas rodovias no fim de ano. Vai, Italine. Boa tarde, Italine. Oi, Luiz. Olha, esse balanço, ele é feito nos dias 30, 31 e 1º de janeiro, sempre, né, pra fazer a comparação. Em 2021, no Réveillon de 2021 pra 2022, foram 8 acidentes no total e, aliás, perdão, foram 11 acidentes no total e uma morte. E agora, nesse Réveillon de 2022 pra 2023, houve uma queda no número de acidentes, caiu de 11 pra 8. No entanto, como houve esse caso gravíssimo, né, essa colisão entre um carro e um caminhão em Olho d'Água das Flores, ali na fronteira, né, entre Olho d'Água das Flores e Santana do Ipanema, no sertão, que num só acidente, 4 pessoas morreram, então houve um aumento no número de mortes. Foram 5 mortes no total porque houve um óbito em um outro acidente que ocorreu em Giraldo Ponciano. A gente vai saber todas as informações acerca desse balanço agora, ao vivo, com o tenente Fernando Oliveira, do BPRV, do Batalhão de Policiamento Rodoviário. Tenente, bem-vindo, boa tarde pro senhor. A que se deve, né, esse resultado, como que os senhores avaliam, né, essa comparação que é feita entre 2021 e 2022? É, boa tarde. Em nome do BPRV, eu gostaria de desejar a todos que nos assistem um feliz ano novo e dizer que foi um balanço positivo, visto que nós tivemos aí uma diminuição do número de acidentes nas rodovias estaduais, mesmo com esse saldo aumentado de número de óbitos, mas devido a uma única ocorrência, onde houve 4 óbitos, algo bem particular, nós vemos com bons olhos os esforços realizados pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário, na intensificação do policiamento ordinário. Os senhores sempre realizam operações nessa época, né, intensificam os trabalhos, as viaturas, os policiais sempre nas ruas. Exato. Esse ano nós tivemos aí um aumento com um efetivo, um efetivo de quase 146 militares atuando nas operações, nessa operação verão, que abarcou também o Natal, o período natalino, e vai também abarcar agora esse período de férias escolar. E nós vamos cada vez mais intensificar a fiscalização de trânsito, que foi realizada agora e nós temos um número positivo, comparado ao outro ano, a 2021, nós tivemos um aumento aí para 122 número de autuações, o que mostra que o batalhão está fiscalizando mais. E nós tivemos aí também uma redução de 100% no número de recusas a se submeter ao teste de alcoolimia e também a embriaguez volante. O que mostra que a população, ela está mais consciente com relação à tolerância zero para a direção sobre efeito de álcool. Presidente, quais as orientações que o senhor, o BPRV, dão aos condutores, né? A gente sabe que essa operação verão do BPRV segue até, dura aí mais um tempo, estamos na alta temporada, Maceió, Alagoas é muito visitada e, consequentemente, isso reflete no trânsito também. Então, quais as orientações para os condutores de forma geral? Bem, as orientações, elas são, basicamente, para quem vai pegar a estrada, olhar a calibragem dos pneus, olhar os itens de segurança, se eles estão todos ok, olhar o step, se ele está em condições de utilização, olhar a hidráulica do veículo, respeitar a sinalização, respeitar sempre a velocidade da via, fazer a ultrapassagem com segurança, dirigir com segurança e o que nós enfatizamos sempre é se beber não dirija. Com certeza. Essa operação verão, na qual os senhores já estão, ela iniciou no Natal e vai até quando? Ela vai um pouco depois das férias escolar. E ela consiste em quê? Em rondas, em estar nas ruas, um trabalho preventivo também? Exato, existe um trabalho, todo um trabalho de educação do trânsito que o BPRV realiza, e existe também essa parte preventiva e essa parte de fiscalização, de fazer rondas, patrulhas e aumentar a fiscalização em pontos estratégicos referentes a esse período. Ótimo, muito obrigada pelas informações e bom trabalho para o senhor, para a sua equipe. Luiz, só fazendo, trazendo uma outra informação, há pouco, há cerca de meia hora, quarenta minutos, e eu entrei ao vivo para falar desse grave acidente que ocorreu na L-130, entre Olho d'Água das Flores e Santana do Ipanema, no sertão de Alagoas. E eu disse que não havia informações sobre a causa do acidente, porque realmente a gente não tinha essa informação oficial. Mas aí, com a chegada do tenente, ele chegou depois que eu entrei ao vivo para falar de um outro assunto, que foi dessa operação de Réveillon, e a gente conversando, ele me falou que a causa desse acidente, do sertão, que foi averiguada pelos policiais ali no local, foi que o motorista do caminhão invadiu a via contrária, atingindo esse carro onde estavam quatro pessoas e todas morreram na hora. Eu volto com você ao estúdio, Luiz. Obrigado, Italino e Marques. Um abraço aí ao tenente Oliveira, competentíssimo. Todos os anos é passado as instruções. Cheque o freio, carro, farol, uso cinto de segurança. Se beber, não dirija. As pessoas não têm consciência. Não têm consciência. Agora, viu aí quando eu falei que o motorista do caminhão fugiu e quando o cara foge é porque deve? Olha aí. Entrou no sentido contrário. Quatro pessoas morreram. É um absurdo, rapaz. Meu amigo Chocolate mandou... Vou falar com meus amigos aqui, calma. Meu amigo Chocolate mandou um vídeo pra mim agora, de um buraco lá em frente à maternidade Santa Mônica. Eu fiz uma matéria, resolveram... Caiu de novo, mesmo buraco. Um abraço pra você, Chocolate. Vai mandando pra mim as denúncias. Sim? Olha... Um abraço pra irmã Cícera da igreja do irmão Mateus. As irmãs é tudo na igreja. Ô, glória! Glória a Deus! Amém, Jesus! Amém! Né? Coisa boa! Boa, boa...